É, você ainda permanece aqui Está esperando este anjo agir Tempo passou e nada aconteceu Será que o mundo te esqueceu? É, tanque de Bethesda hoje é o seu lar Outros doentes tão cansados de esperar Quando um anjo vem, outro desce na sua frente Mas hoje vai ser diferente Vai mudar pra sempre Basta, pegue sua cama agora e sai andando Eu sou Jesus, estou lhe ordenando Essa doença não te incomoda mais Basta, onde chorava, você não chora mais Onde não ia, você agora vai A sua cama agora é passado Você foi curado É, você ainda permanece aqui Está esperando este anjo agir Tempo passou e nada aconteceu Será que o mundo te esqueceu? É, tanque de Bethesda hoje é o seu lar Outros doentes tão cansados de esperar Quando um anjo vem, outro desce na sua frente Mas hoje vai ser diferente Vai mudar pra sempre Basta, pegue sua cama agora e sai andando Eu sou Jesus, estou lhe ordenando Essa doença, estou lhe ordenando Essa doença não te incomoda mais Basta, onde chorava, você não chora mais Onde não ia, você agora vai A sua cama agora é passado A sua cama agora é passado Você foi curado Basta, pegue sua cama agora e sai andando Eu sou Jesus, estou lhe ordenando Essa doença não te incomoda mais Basta, pegue sua cama agora e sai andando Basta, onde chorava, você não chora mais Onde não ia, você agora vai A sua cama agora é passado Você foi curado Hoje você foi curado Você foi curado